oi oi aqui minha gente a gente como tá aí gente o calor frio na região de vocês aqui gente no rio de janeiro deus me livre olha deu 50 só para cada sovaquinho gente tava de lascar lascar o cama eu tô aqui igual zumbi né que eu fui dormir tipo a última vez que eu vi a hora eram quatro horas da manhã e já tem duas noites quando deu seis e vinte mais ou menos despertei aí rola para um lado para o outro cadê que eu dormi não está de lascar e mas não é contra o calor que aqui o meu quarto é bem fecho porque tem um ar condicionado e às vezes quando quero ficar bem fechando até o ventilador no momento está ligado ele virado pra mim gente mas tão bravo tão brava eu acordei falei caramba eu deixei a luz da saleta aqui né onde eu tô é acesa a claridade imensa é mais seis e quinta seis e vinte levantei para pagar não era era o sol gente que eu tentar passar na minha janela ali né fica bem escurinho se bem que eu não gosto muito de escolha eu deixo uma lâmpada acesa que é do meu banheiro né desde da varanda acesa de até escuridão mas aí eu pensando que era a claridade da lâmpada que eu olhei aquele sol tão lindo de seis horas da manhã tão lindo gente tão lindo tão lindo que eu sou nolenta pra caramba falei não vou perder hoje novo esse dia maravilhoso não e imagina aquele sol lindo né é um ventinho gostoso fresquinho nossa hoje vai ser aquele sol gostosinho e ventinho uma coisa maravilhosa porque o sonho acabou né passamos aqui mais ou menos uns dez dias de chuvinha chuvisquim aquela coisa mais gostosa as plantas estão lindas é bem fresquinho gente bem fresquinho mesmo é sem sol sabe uma coisa bem gostosa quando tinha sol era um sol bem fresquinho mesmo aí minha gente vai aproveitar é o dia sai me sonorendo aviso café e fui na padaria comprei um passeio e bati um papo com glauco e gelane aí isso já era mais sete horas falei não aí tudo na mente né eu já vou dormir e quando eu consigo dormir pensando tudo fazendo outro dia foi não eu vou mexer na minha hortinha que tá com capim numa parte que não tem plantação zinha ainda né mas já tem alface tá tão bonitinho só que eu acho que desenvolve muito devagar né as coisas tão bonitas cheio de lagartinha a couve manteiga não vou comprar mais semente de couve manteiga de jeito nenhum porque é só ajudar e tem aquela outra coisa que eu não sei qual o nome é verdona não dá lagarta só ali eu tô usando o que a lindaura até é me ensinou ela disse tomara que tenha sido certo na lindaura na última live um litro de água para uma colher de sopa de vinagre e uma colher de de café de detergente eu fiz minha filha botei casca de ovo a tuxa de cachorro não aqui a borboleta se espanta e não põe os ovinhos lá nada meca meca mas lagartinho então meu dia a gente que come a folha tão rapidamente faltou muito pé da vida que a guerra antigamente era contra os caramujos africanos né graças a deus é as pessoas me ensinando eu usei muito sal grosso e tal no final me ensinaram até através do mensagem uma seguidora minha me ensinou que eu não lembro se é sulfato de cobra não sei depois eu falo pra vocês e deu resultado você faz o spray né mistura é um liquidozinho azulzinho que também é muito bom para as plantas né foi no spray você vai jogando em toda a terra né onde tem terra aí aquilo ele vai penetrar ali na na no solo e vai matar os ovos dos dos caramujos mas também você tem que catar os grandes sempre aparece de vez em quando enfim gente se aparece um ou dois pra quem aparecer quando chove mais cinco mil tô feliz por isso eu fiz a minha hortinha né mas enfim aí quando abaixei ele já para limpar um pouquinho queria limpar tudo com a mão tem os capinhos assim desse tamanho onde não tá plantado aí consegui limpar os canteirinhos aguar mas minha gente só já tá de lascar sete horas da manhã que me deu aquela vertigem calor e pingando 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 não eu tenho que aproveitar esse dia maravilhoso mas lá lascando aí foi para aquele pocinho né que eu plantei 11 horas não tá ficando cada dia mais bonito e eu tô preenchendo os furinhos para ficar tudo fechadinho cara o blog chegou aqui ele tem a chave do meu portão na família toda tem a chave do meu portão quase toda a casa de emergência né gente a coroa morando sozinha se bem que eu mora que a cláudia mora ali o elias mora mais na terceira casa o glock e joelhan mora na quarta casa depois minha sobrina a quinta casa é assim dividido por terrenos né lotes mas enfim gente chegou aqui mãe vai tomar um banho vai deitar tá pingando só e com coisas hoje zumbi aí eu não mas eu quero preencher aqui mas não deu não gente é uma coisa assim de louco louco você não conseguiu dormir eu ficava boa quando estava na ativa que eu vi os colegas uma hora de almoço almoçava e dormir almoçava 15 minutos e dormir 45 minutos gente eu tenho que ter a noite toda conseguir chegar na hora do sono e às vezes amanhã seu dia não consigo gente não estou aqui para encher muita linguiça mas na verdade é eu queria ter mostrado umas coisas que eu fiz lá fora mas o que eu fiz não dava nem tempo de botar o tripé a gente gostava derretendo mesmo foi bem difícil então minha gente como eu havia dito pra vocês né prometido que eu ia meu cabelo está cada vez maior aqui mas a gente está deixando crescer que eu quero dar um corte diferente é que eu ia comentar sobre os personagens né é da minha linda viagem para a isabel então hoje é fiquei muito triste né eu até coloquei um comentário lá no vídeo da joelma barros a respeito da perda né do bebezinho lá do as sete semanas né se não me engano de gestação né gente aí foi triste demais né triste demais chocante e eu acredito que todas as pessoas seguem ela é estão assim né triste né por ela aí pela família né tem um bebezinho mimozinho né depois de anos assim né com uma uma moça e um rapaz casal lindo eles têm de filhos e acontecer isso né mas é deus sabe de todas as coisas e vai trazer conforto com certeza a joelma e família com certeza fé em deus mas então minha gente então é hoje eu gostaria de falar então da pessoa do youtuber joelma barros gente na verdade na verdade na verdade na verdade ela é totalmente que a gente vê assim na telinha sabe aquilo ali é pura verdade é uma pessoa é bem loura sabe se ela pegar um sol já fica toda vermelho roxo vermelho se ela é uma pessoa tímida ela não é uma pessoa assim desenrolada é tímida é uma pessoa completamente tímida sabe e se ela ela ficar com uma assim tá com vergonha de repente alguma coisa acontece que dá vergonha assim uma emoção ela fica toda rosada os cabelos dela realmente são louros naturais não não leva tinta nada ali são naturais é por isso que eu vi mesmo na esposa dela chamar ela de cabelinho de ouro né meu cabelinho de ouro eu acho muito muito carinhoso da parte dele então minha gente é a joelma o que eu posso falar dela são só coisas boas sabe é na primeira vez que eu fui na primeira viagem é eu fiquei 60 dias lá pôde conviver bastante e foi algumas vezes na casa dela porque na verdade tudo que ela mostra ali é a realidade ao dia a dia é cuidando dos modinhos né que tinha mais nesse caso é bom de cabrito né é muito bem essas coisas tudo tudo cuidando super bem da tia dor a tia dor tem um amor tão grande grande pela joelma gente que é como se fosse mãe e filha é uma coisa assim bem bonita de se ver e e a tia dor se perguntar para ela quer ir morar com tal pessoa tá não não quero ficar com a joelma sabe então aquela relação de amor que ela elas têm é verdadeira ali a dúvida sabe a dúvida é uma menina extraordinária o vando o garoto é lindo a dúvida também linda garoto ser lindo ele é muito muito educado e tem uma certa timidez também ele é tímido sabe mas é muito educado muito legal prestativo pra caramba bemende o quanto na outra no outro vídeo porque eu quero falar sobre o trabalho dele né que é excepcional mas então minha gente a joelma eu não sei se ela é assiste meus vídeos né que é muita correria na vida dela né é a casa são os filhos a atiador né o esposo tudo que as criações as coisas as hortas né enfim é são tarefas diárias até à noite mas assim nas horas de lazer uma pessoa excepcional mesmo risonha brincalhona rir sempre na timidez mas é das vezes que ela era pousada e tentava na escada ali a na calçada e a gente ria brincava baixar papo gente não estou aqui para puxar de ninguém não preciso não gosto nunca puxei se eu tivesse que puxar o barulho ali deixa eu ver se vai parar se não eu vou ter que parar aqui estranho não é carro de venda não mas gente é se eu tivesse que puxar o saco puxaria enquanto estava lá né vocês viram não fiz nada disso eu fui com o maior amor mesmo para conhecer os meus famosos personagens youtubers de raiz abel e fiquei muito feliz em conhecer joel pessoalmente porque já contei em outros vídeos né através dos canais dos youtubers de raiz abel eu pude viver sim uma uma fase muito ruim de saúde e me distrair muito ali naquele quarto com todos eles lá e cada vídeo que eu fizer eu vou contar sobre um personagem é e na verdade gente é assim a joelma ela parece uma bonequinha uma mocinha sabe e não aparenta ter nada pessoalmente é 40 e poucos anos para essa mocinha parece ela ouvando ea dúvida junto é só como se fossem três irmãos sabe então minha gente é tudo que eu posso falar do joelma só coisas boas ela não não é como diz ela não representa ela não representa na telinha ela não é uma atriz ela é aquilo ali mesmo que vocês vem tá aí gostei demais conhecê-la é tem muito prazer de saber né que eu pude ir lá pude abraçar pude conviver pude conhecer o teador pedir pra teador cantar sabe pra eu gravar não não em vídeo né mas eu tenho é vídeo assim só pra mim particular teador cantando da joelma batendo muito papo assim sabe show de bola é uma pessoa excelente e hoje aqui é e visto esse acontecimento né é triste eu gostaria de dizer pra joelma barros que você é a pessoa tá um beijão pra você se você tiver me assistindo se você for me assistir eu desde já deixo um grande abraço é e meus sentimentos tá você é uma pessoa extraordinária então minha gente vamos lá que tem rente tem rente muita rente pedindo tirinho de beijo minha gente olha vai para bernadette de melo vai para patrícia lopes vai para marta agora vai agora aprendi ela tem que mudar lá as letras nome dela marta wendel rosc marta wendel rosc é assim marta tô falando direito agora é o nome dela é alemão não é mata mas você sabe que é tudo tá a miriam alves como vocês vendo eu estou espectorando da gripe graças a deus quinta-feira eu vou tá show de bola na nossa live convido vocês tu tá gente quinta-feira agora às 20 horas não percam por favor bom olha a miriam alves a o volta e se não sei se é ela ou ele é porque tem esse nome serve para tanto a homem né quando a mulher volta valdecir minervina é mira e os gomes gomes fraga e vanusa andrade então pra vocês minha gente não esquecendo que agora já sei fazer o meu comercial se você não inscrito se você caiu se você viajou no youtube caiu aqui no meu canal e tá me assistindo agora se inscreve para dar força aí legal você vai ver no meu canal é minha rotina de vida o meu verde aqui fora meu quintalzinho meu pomarzinho minhas mini plantação minhas galinhas garnizés o meu amado meu parceirão parcerá sou alstom meu cachorro e as acho que eu uso é argamassa para fazer aqui pra deixar bem o meu quintal bem sempre mais assim atrativo pra eu aqui tá gente e não esqueça de deixar o like e eu amo responder comentários aqueles comentários bem show de bola gostosa sabe a gente então só tem agradecer a vocês que deus possa continuar nos abençoando com muita saúde muita paz muita prosperidade e harmonia que isso é bom pra caramba então vamos lá cheirinho de beijo e até amanhã se deus quiser o coração de vocês obrigado tchau fui